Na avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, muita gente ainda tentou pegar ônibus neste ponto aqui, por não saber que a parada da via estava desativada. O senhor não sabia? Não sabia. Esta é apenas uma das mudanças que afetam o sistema de transporte público na região. Por causa da liberação da pista leste da via Mangue a ser realizada nesta quinta-feira, o Grande Recife precisou fazer alterações. A desativação da parada Antônio de Góes foi mais para a questão de circulação, para dar maior fluidez na faixa da esquerda, porque ela está localizada entre duas vias que terão modificação de trânsito feita pela CTTU. Com a abertura da pista leste da via Mangue, outras nove linhas terão os itinerários modificados, por causa da mudança no sentido do trânsito no túnel do Pina. Com a via passando a ser mão única, os ônibus na faixa da esquerda terão que entrar duas ruas depois, para seguir em direção ao Shopping Rio Mar. A partir de agora, também duas linhas da categoria opcional e três linhas que seguem para o terminal integrado Joana Bezerra deixam de circular na pista da esquerda da Antônio de Góes para trafegar pela direita. Essas nove linhas que nós estaremos modificando a partir de quinta-feira, é principalmente porque a via Mangue será saída, vai vir do subúrbio, de boa viagem, aqui para Antônio de Góes. Então, as linhas que trafegavam no sentido oposto, elas irão para as duas ruas após. Passa Nogueira de Sousa no primeiro semáforo, no segundo semáforo ela vai dobrar à esquerda para assim ter acesso ao Shopping Rio Mar, que é o principal fluxo dessas linhas de ônibus. Quem costuma utilizar o transporte público acredita nas melhorias promovidas por essas mudanças. Acredito eu que no início é um pouco engrombante, mas deve ser para melhorar. A gente acredita ainda que traga alguma melhoria, alguma viabilidade mais fluente no trânsito.